Música Na cidade de Altamira, em pleno coração da Amazônia, sufocada pela crise econômica provocada pela distância dos grandes centros consumidores e distributivos de bens e serviços, o Complexo Hidrelétrico de Belo Monte, com a construção de pelo menos três imensas barragens, surge como solução mágica para o desemprego e o reaquecimento da economia regional. As hidrelétricas são alvos de discussão de uns que, por um lado, a defendem como produtora de energia limpa e outros que não a aceitam por conta dos gigantescos alagamentos que degradam ao meio ambiente e mudam o microclima da região, devastando a fauna e a flora e causando um verdadeiro êxodo rural e indígena. Preocupada com o futuro da cidade de Altamira e região, a prelazia do Xingu, dentro de seu amplo interesse no campo socioeconômico e ambiental, mobilizou a sua equipe de comunicação e jornalismo para uma cidade vizinha, na intenção de sentir de perto algumas das consequências que uma hidrelétrica pode trazer. Hidrelétrica em Tucuruí. Um estudo de caso. Na Tucuruí de hoje reside um modelo de desenvolvimento que há bem mais de 20 anos promete mudanças rápidas para toda a região sudoeste do Pará. Essa região está situada em plena transamazônica, que ainda hoje vive sem o tão sonhado asfalto. O município vivia naquela época como hoje vivem todos os outros, da abrangência da BR-230, em fase de expansão e trabalhando pelo desenvolvimento econômico e social. As duas últimas décadas foram vividas por Tucuruí com perspectivas de grande progresso em todas as áreas, socioeconômica, cultural e política. Essa perspectiva toda tinha um motivo. A usina hidrelétrica, que começou a ser construída em 1982 e que prometia tornar a cidade e seus municípios vizinhos modelos de uma região que cedia a maior hidrelétrica do Brasil e a quarta maior do mundo. A usina gera hoje 4.240 megawatts de energia, que abastece 87% do estado do Pará, 97% do Maranhão e 67% do Tocantins. Integrando o Sudeste e o Centro-Oeste do país, são cerca de 4 bilhões de pessoas beneficiadas, representando então 8,7% de toda a energia gerada no país. A obra ficou pronta com 12 turbinas em funcionamento em 1992. Os trabalhos tiveram continuidade e atualmente 22 turbinas alimentam 11 linhas de transmissão. Mas não é só isso. Funcionários da Eletronorte ainda deveriam estar trabalhando na construção da segunda etapa das eclusas. Mas a obra está parada desde 2005, por falta de investimento do governo federal, que ainda precisa aplicar cerca de 300 milhões de reais para a conclusão. Enquanto tantas cidades recebem a energia gerada em plena transamazônica, uma grande parte da própria Tucuruí não usufrui desta energia. A zona rural, ou seja, pessoas que moram em áreas ribeirinhas, até hoje continuam usando lamparina. Na escola rural, a situação é a mesma. E na cidade, o questionamento é outro. Por que se paga por uma energia tão cara quando ela é gerada no quintal da própria população tucuruiense? O próprio vice-prefeito reconhece a exploração aos bolsos dos consumidores. A energia aqui em Tucuruí é muito cara. Eu posso assegurar que ela é muito cara. Eu já tive uma vez esse trabalho de fazer uma comparação do preço do quilowatt-hora que a Eletronorte vende para a Rede Celpa e quanto a Rede Celpa vende para nós, consumidores. Eu digo para vocês, eu me assustei com o que eu vi. Me assustei mesmo porque foi algo em torno de cinco vezes mais do que o preço que era vendido pela Eletronorte. Quando o Rio Tocantins começou a ser barrado, centenas de pessoas que tinham terras e tiravam delas o sustento para a família foram removidas de suas propriedades. Muitos receberam indenizações incompletas do que havia sido acordado com as centrais elétricas do norte do Brasil Eletronorte. Outras sequer receberam. Eu perdi dez arqueiras situadas de café, de pimenta, de plantação de espinho e outras coisas. E perdi uma casa e um poço. E o que o senhor recebeu até hoje do Eletronorte? Até hoje, graças a Deus deles, eu nunca recebi para comprar uma balinha. Eles nunca me pagaram. Prometeram muita coisa, pensei que ia fazer casa para nós, não fizeram. Se eu quis me mudar com a minha família, eu tenho que fazer uma casinha pequena, com cinco metros, e me mudei. Porque já estava querendo a área, que não morava de qualquer maneira, eles queriam a área. Acabou com a vida humana, acabou com a vida dos pessoal que vivia na zona rural, e acabou com tudo, brantio, criação. Em 2005, aconteceu o movimento dos expropriados, pessoas que foram atingidas pela barragem, e que resolveram buscar seus direitos. Foram meses de acampamento, no lugar onde está sendo construída a segunda etapa das eclusas, relembrando o passado, e cobrando de quem quer que fosse responsável, a compensação por tanta perda. Perdi tudo o que foi meu, posso dizer que desde o meu marido, meus animais, tudo, meu castanhar, muita madeira eu tinha, era seda, era mogre no meu barracão, era cheio de gente que trabalhava comigo, hoje em dia eu não tenho nada. Nem casa para morar, vivo numa casinha pagando a noguês, todo mundo sabe disso. Até hoje eu vivo no sofrimento, passando miséria, sem eu ter nada. Se eu tenho que me ajude, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão. Nós era oito irmãos, morreu tudo, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, eu não tenho parente, um dia desse ainda mataram o neto que eu tinha. Eu perdi tudo, minha filha, da minha irmã, não gosto de contar o que eu tinha. Eu não gosto. Dezenas de pessoas que há mais de 20 anos viviam sossegadas, hoje pagam aluguel e não têm ideia de como será o futuro delas. Depois de 20 anos, mais de 20 anos da construção da barragem, a gente percebeu que não conseguimos ter nenhum tipo de retorno que compensasse a construção da barragem. Para fortalecer a luta do povo penalizado pelas consequências da barragem, foi criado no Brasil em 1991 o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que instituiu em seu primeiro congresso em Brasília, o 14 de março, como o Dia Nacional de Luta contra Barragens. Em Tucuruí, integrantes do movimento somaram nas reivindicações dos expropriados por suas indenizações. Só para se ter uma ideia, no Brasil, hoje, tem mais de 2 mil barragens construídas. Dessas 2 mil barragens, são mais de 1 milhão de pessoas que foram expulsas de suas terras. 3,4 milhões de hectares de terras férteis inundadas. Então, diante desse contexto, uma boa parte dos problemas gerados pela construção de barragem não foi resolvido. Estima-se, de cada 100 famílias atingidas por barragem, 70 não receberam a indenização justa. Mas o barramento do rio Tocantins não atingiu somente agricultores e ribeirinhos. Os povos indígenas chegaram a perder quase tudo. Da cultura, pouca coisa restou. Dos bens produzidos na terra deles, quase tudo se perdeu com a enchente. Eles perderam muita produção, eles tinham roça, tinham casa, entendeu? E foi, assim, uma inundação muito rápida que teve aqui. Aí a floresta era do ladrão, floresta não ia ser assim a gente que está hoje. A história hoje contada pelos açurinis é triste. Segundo eles, pouco depois da época do que se pode chamar de dilúvio, as mortes aconteceram uma atrás da outra. Os índios adoeciam e morriam de malária, febre e diarreia. Não dava tempo de buscar socorro na mãe natureza ou na medicina tradicional dos não-índios. Muitos corpos eram abandonados e queimados dentro das casas pela impossibilidade de enterrar de tantos que eram. Muitos índios morreram aqui. Muitos índios morreram e não tinham como enterrar, sabe? A gente jogava a casa por cima, queimava, então enterrava e ficava assim, ficava assim mesmo, né? Por que não tinha como enterrar? Porque era muita gente que morria, muita gente mesmo. Os açorinis estão reduzidos hoje a pouco mais de 400 índios, vivendo numa reserva chamada Trocará, situada na rodovia Transcametá. Nela também trabalham profissionais de um projeto do governo federal, criado para resgatar a cultura indígena que se perdeu no tempo. A barragem também atingiu outros seis municípios, Repartimento, Breu Branco, Nova Ipichuna, Goianésia, Jacundá e Itupiranga. Cidades que se desestruturaram economicamente na renda que vinha do pescado, da agricultura e do extrativismo. Muita gente se mantinha da castanha, vendia a castanha do Pará, tinha as pessoas que compravam e hoje em dia os castanhados está tudo no fundo. Não tem castanha. Acabou os açaizás que tinha, grandes açaizás que tinha, que muitas pessoas tiravam açaí, andiroba, muitas coisas que tinha. Hoje em dia não tem mais porque o lago acabou. O barramento do Tocantins acabou também com a vida existente no rio. O desabafo é de pescadores da região. Nós temos que procurar outra parte que aqui no Rio da Rio que está acabado isso. Com cinco anos não tem nadinha. eu vou contar para vocês. Com mais cinco anos pode nós não vir para cá porque não tem nada. Existe pescador mas não tem peixe. A cheia do rio se encarregou ainda de trazer doenças que afligiram principalmente os ribeirinhos. As antigas borrifações ainda continuam acontecendo na zona rural. A fumaça carregada de química para matar insetos transmissores das endemias já é velha conhecida por aqui. Porque aqui nós temos muito caso de malária. O que acontece é que quando vai chegar lá na rua quando a gente tem condição de ir na rua ainda a gente pega uma carona e vai. Quando a gente não tem vai pelo ônibus quando tem gasolina vai. Quando não se espera por vontade de Deus quando chega na rua não tem remédio. Enquanto isso na cidade a assistência à saúde que obrigatoriamente deveria ser melhor ainda é precária. Prova disso são as inacabáveis filas que se formam de madrugada nas portas dos hospitais. Às vezes não tem médico as fichas não dão você vem cedo para cá para mim é horrível. Mas bem perto desta maioria que sofre para conseguir atendimento existe um hospital regional. Ele fica na Vila Permanente uma espécie de cidade independente construída em 1974 para abrigar os funcionários da Eletronorte. A vila tem estrutura própria que tira de seus moradores a necessidade de se buscar algo fora dela. Tucuruí tem atualmente uma população de 81 mil e 600 habitantes. A população anterior à barragem era bem menor mas cresceu desproporcionalmente com a notícia do início da construção da hidrelétrica. Apesar de o município receber mensalmente uma compensação financeira por sediar a usina a estrutura física da cidade ainda é precária. É muito difícil porque a água é muito forte e aí a água entra na minha casa fica meio amundiz parece um rio aí a gente está quando chove muito forte aí a gente está tirando a água da casa da gente que a gente já jogou muito barro aqui mas não consegue que quando a chuva vem tira tudinho. O centro comercial com apenas duas ruas movimenta a economia diária da cidade. A segurança pública é ainda um caso a se pensar. A 15ª seccional de Tucuruí que pertence à regional de Marabá é recém-inaugurada. A zona rural do município é também quase desassistida. No âmbito educacional as crianças viajam horas de barco para chegar à única escola de uma região. Na mesma sala uma também única professora leciona para três séries ao mesmo tempo fazendo uma espécie de milagre na educação. Eu coloco alfabetização um do lado do outro primeira série do mesmo jeito os alunos tudo um do ladinho segunda terceira e quarta já coloco alguns sentam em cadeira só a cadeira e outros na minha mesa. Aí trabalho normal com os alunos divido o quadro em quatro lados e dou o quanto é outro. A energia elétrica também é outra grande carência. Porque a gente vê a energia e não vê na casa da gente sente a necessidade e não ter é ruim para a gente porque é nossa energia a barragem é nossa e nós não temos. Toda essa realidade de Tucuruí e região é um precioso subsídio para a região do Xingu que se questiona acerca das possíveis benesses alardeadas com a barragem de Belo Monte. Os questionamentos sobre Belo Monte variam ora na usina de Belo Monte ora no complexo hidrelétrico de Belo Monte que nada mais é que um conjunto de barragens que se iniciam com Belo Monte se isso for verdade o Grande Rio deverá sofrer não um mas vários barramentos. Alguns políticos e empresários defendem que isso é bom para a região o assunto há anos divide opiniões e já era discutido inclusive pelo sindicalista Ademir Alfeu Federici o DEMA assassinado em agosto de 2001 em Altamira É um projeto que vai nascer totalmente privatizado isso para nós é um grande problema primeiro o Rio Xingu é um patrimônio da humanidade quanto a um rio de água doce que corta grandes florestas e ar indígenas ribeirinhos e nascendo privatizado a Eletronorte corre contra o tempo passando por cima das questões jurídicas de questionamento no Eia Rima e para concluir o Eia Rima para colocar a venda o projeto Belo Monte já aguçou a curiosidade de pesquisadores de várias partes do país que trabalharam independentemente em publicações de estudos de impacto ambientais e sociais Os mesmos estudos também já foram iniciados pelo Ibama mas embargados pela justiça Hoje movimentos populares organizados em toda a Transamazônica e Xingu trabalham para evitar o barramento do rio acreditando que o progresso não depende unicamente de uma usina hidrelétrica Se a natureza tivesse voz e os humanos senso crítico em responsabilidade a resposta talvez já tivesse evitado tantas discórdias ocorridas até hoje Mas para quem confunde progresso econômico com o desenvolvimento econômico a Tucuruí e seu redor de ontem e de hoje é uma lição clara das consequências que uma só barragem traz é possível imaginar as consequências de várias barragens em Altamira e região que futuro nos espera para os próximos 20 anos e se inscreva Legenda Adriana Zanotto